Oh Minas Gerais Eu iria a pé, oh meu amor Eu iria até meu país sem um tostão Em Minas Gerais, alegria é guardada em cofres catedrais Na varanda eu vejo meu amor Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto Bendito é o fruto Bendito é o fruto dessas Minas Gerais Na varanda eu vejo meu amor Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório Bendito é o fruto dessas Minas Gerais Minas Gerais Alô Minas Gerais, nosso caldo rapaz Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto